E aí, pessoal! Meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Minecraft Mundotech. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos fazer as plantações necessárias para a gente poder fazer o Ultimate Steel. Rapaz, que coisa horrível de fazer, não é à toa que todo youtuber de Minecraft reclama desse Ultimate Steel. Rapaz, meu Deus, a gente fez e depois de gastar muita singularidade a gente conseguiu fazer três Infinity Ingotos. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Minecraft Mundotech. Antes de a gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixe aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz para mim, Flávio. Eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? Assiste o vídeo até o fim, mais importante do que um like, porque assistindo até o fim, você disse para o YouTube que você gostou do meu vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá! No episódio passado, nós deixamos todas as singularidades sendo feitas. E eu falei para vocês que eu ia deixar ela rodando aí, tá? A nossa produção rodando sem parar, enquanto estivesse no computador. Eu deixei o nosso sistema rodando enquanto eu fazia outras coisas e ele ficou rodando, tá? Então vamos lá, pessoal. O resultado disso é o seguinte, ó. Eu já coloquei algumas aqui no sistema já. Nós temos isso tudo aqui de singularidade já, certo? A Redstone, claro, é a maior que tem. As que menos nós temos são as de diamantes e a de esmeralda, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o nosso gargalo, nós temos aqui mais algumas, ó. Nós temos mais 12, 12, aí 7, 8, 10, 7, 26 de lápis azul, claro, né? 15 de Redstone, 9 de diamante, 8 de esmeralda e 34 de nether quartz. Tá, pessoal? Ou seja, é óbvio que o nosso gargalo é diamante e esmeralda, tá, pessoal? Então foi por isso que eu fiz aqui mais 3 Void Miner com reloginho do Project E, tá? Elas estão limitadas, tá? Cada uma só está podendo consumir no máximo 2 milhões porque nossa energia realmente chegou no limite, tá? Nós estamos consumindo quase tudo dos 8 milhões que a gente gera. Só tem 400 mil a mais, mais do que necessário, tá? Mas isso é uma prova daqui, o conceito de que a gente não precisa trabalhar com EMC para trabalhar com a varítia, tá? Claro, ainda tem aí um caminho pela frente, né? De coletar mais alguns itens, mas cada uma está coletando muitos minérios. Ah, estão com lentes específicas, tá? A vermelha é para pegar mais lápis azul ou mais redstone, depois eu vou trocar. A verde é para pegar mais esmeralda e a azul para pegar mais diamante, tá? Então é por isso que eu estou resolvendo o nosso gargalo com aquelas ali, tá? E é bom que a gente pega mais material, porque se a gente for olhar aqui, ó... Ele gastou quase tudo já, só tem muito ferro no momento. Mas já gastou quase todos os ores. Então, tipo... Nosso sistema de quintuplicação e triplificação é muito rápido, o que é bom. E nós estamos constantemente gerando muito material para poder, ó... Aqui, ó, tá vendo aí? O tempo todo, tá vendo aí? Nós estamos fazendo muito material, tá vendo? Para poder ficar gerando nossas singularidades, tá? Então vamos lá, deixa eu coletar todas essas singularidades aqui. Porque neste episódio nós vamos ter que... Eu estou com essas plantas aqui, já já eu mostro para vocês porque. No total, nós temos muitas singularidades, como vocês estão vendo aqui. São as singularidades que a gente precisa para poder fazer, tá? Esse Infinity Catalyst, né? Que usa uma singularidade para cada. E depois para poder fazer um desses lingotes aqui, tá? Que é o que utiliza para poder fazer as... As... As armaduras, né? A espada. Então, o projeto é fazer as armaduras e fazer a espada. Só que para a gente poder fazer o Infinity Catalyst, falta um item ainda, tá? Que é esse Ultimate Steel. E para fazer Ultimate Steel, a gente precisa praticamente de quase todas as plantas que tem no jogo, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos todas as plantas. E você diz, Flávio, como é que você vai conseguir isso? Muito simples, pessoal. Primeiro nós vamos ter que fazer... Eu já fiz vários Garden Clochê, tá? Exatamente a quantidade de Garden Clochê que a gente precisa para poder fazer todas as plantas. Certo? Então, nós vamos utilizar muitos Garden Clochê. E nós precisamos de uma planta de cada. Tá? Então, para fazer uma planta de cada. Sem ter que procurar pelo mundo. Aqueles foram que eu achei aleatoriamente no mundo. Tá? Nós temos uma coisa chamada no Modpack Market. Que é isso daqui. Tá vendo, ó? Que a gente consegue fazer utilizando esse material aqui. Madeira, lã e esmeralda. Esmeralda a gente tem um monte, então não é problema. Com o Market, pessoal, a gente consegue trocar qualquer semente por uma esmeralda, tá? E é aqui que está a brincadeira que a gente vai fazer. Porque a gente vai precisar pegar uma de cada dessas aqui. Uma semente de cada. Para a gente poder fazer o Ultimate Steel. Então, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu pegar isso aqui. Ixi. Então, vamos lá. Eu peguei aqui dois packs de esmeralda. Tá? E nós vamos começar, então, a pegar, tá? Todos esses... 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 Esses materiais que a gente precisa, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira que aparece é essa Cucumber, né? Que é pepino, tá? Então... Eu vou pegar e vou passando em frente até chegar de volta na Cucumber, tá? Então, a gente vai ter que pegar todas as plantas. Então, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Pronto, pessoal. Já peguei aqui todas as sementes, tá? É... Só que, como vocês podem ver, não tem só sementes, tá? Tem também cogumelos, que eu já tinha pego eles desde o começo, né? Do nosso gameplay. Eu tinha lá guardadinho. E dá pra crescer os... Os... Os cogumelos. Se a gente utilizar a Mycelium. É... Lá no Garden Clocher. Flávio, como é que você conseguiu o Mycelium? Bom... Mycelium dá pra fazer. Se vocês quiserem fazer. Ou se vocês fizeram esse... Esse... Void Resource Miner. Tá? Ele pegou o Mycelium, de certeza. Tá? Ele pegou o Mycelium. Então, você pode usar aquilo ali para poder plantar os cogumelos no Garden Clocher. Então, nós temos as árvores, tá, pessoal? Este mod... Nesse modpack, a gente tem um mod de árvores chamado Bonsai. Tá? E com ele, a gente consegue fazer, é... Esses potes de bonsai. E é onde nós vamos automatizar a coleta das árvores, né? Dos frutos, né? Dessas árvorezinhas, desses saplings aqui que a gente tem. Tá? Então, nós vamos ter que fazer vários potes de bonsai. São... Eu não vou nem contar. Eu vou simplesmente fazer um monte. Tá? E... Provavelmente tem menos de 64 aqui. A gente faz 64. E... Nós... E eu vou pegar os graniclochê. A gente vai fazer essas automações, tá? O pote de bonsai é bem fácil de fazer. Brick, né? Que isso aqui faz com clay. E o hopping, que é o que desce, né? Ou a produção para baixo. O pote com um hopper. Então... Vou fazer isso agora. Fiz 55. Vou precisar de mais hopper. Hopper, claro. É muito fácil de fazer. Ferro é uma coisa que não falta. A gente coloca aqui e aqui. Nós temos agora 55. Deve ser mais que suficiente isso aqui, vai. Deve ser mais que suficiente. Vamos pegar um item que eu nunca mais... Quase nunca mais utilizei. Que é o nosso carregador. De baú. Vamos colocar... Aqui dentro. Porque aí a gente consegue transportar sem problema. Sem ficar lento. E nós vamos fazer essa automação, pessoal. Aqui fora. Na área dos villagers, tá? Que é pra isso que tem espaço. Aqui tá cheio, né? Por que você não tá pegando? Acho que já sei por quê. É... Quebrou o produtor. Então vamos lá. Nós vamos desmanchar a produção dos villagers. Às vezes nós vamos atualizar por garden clocher. Tá? Ou seja... Eles vão ficar tecnológicos na produção deles agora. Então deixa eu preparar essa área daqui. Nós já temos aqui os boçais. Tá? Vamos pegar aqui agora os garden clocher. Acho que 64 vai ser mais que o suficiente. Vamos tirar isso daqui. Não abusem desse negócio de colocar esses baús com esses aqui dentro não, tá? Que pode dar... Pode... É... Crachar completamente o seu jogo. Tá? Eu só fiz isso uma vez. Não façam com mais do que um não. Pronto. Eu coloquei aqui os garden clocher aqui e aqui. Certo? Eu tô colocando os canos aqui pra gente poder colocar... É... Os hoppings, né? Os bons potes de bonsai. Eu espero que ele entregue. Tá? Ele tá conectando. Então deve ser que ele vai entregar. Então vamos encher isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser suficiente. Depois que você bota o pote de bonsai no chão. É só botar a terra em cima dele. Tá? Agora vamos entregar tudo que ele não tá usando agora. E vamos pegar todos os saplings das plantas. Ou pelo menos o que der. Eu acabei pegando dois de cada. Porque eu fiz a besteira de perder as contas de onde é que eu tava... Do que é que eu tava fazendo. Tá? Então é bom que pra plantar precisa ter só um de cada. Então... Tá crescendo? Tá. Massa. A maçã tá crescendo. Vamos colocar todos aqui assim. De um por um. Pronto. Ahn... Acho que já tem todas... Não. Faltaram algumas aqui, né? É. Tem que faltar algumas aqui. Vamos entregar essas. Vamos pegar as outras. Só as que tem dois. Bom... Tecnicamente temos todas as plantas crescendo. Tá? Mas não estou entregando em nenhum lugar. Vamos fazer só um teste aqui suave. Vamos pegar aqui. Acho que eu tenho um storage vazio aqui. Deixa eu botar ele aqui. Eu vou conectar ele para receber os itens. Então vamos fazer aqui. Assim. Pronto. Tá vindo? Não. Ele não tá extra... Será que eu tenho que botar pra extrair, vai? Ah. Droga. Tem que configurar de um por um para extrair. Ih. Ih. Caramba. Isso vai dar um trabalhinho. Que simplesmente colocando para inserir ele já tiraria daqui automaticamente. Ou seja. Antes de vocês montarem os potes de bonsais, pessoal. Configura para remover os itens, tá? Porque senão vocês vão ter uma trabalheira danada que nem eu estou tendo agora, velho. Ok. Então nós sabemos que o sistema está funcionando, tá? E está trazendo para cá. Agora eu vou configurar isso tudo aqui, pessoal. Então o que é que tu vai fazer? Ok. Eu preciso de algumas ender chests. Vamos precisar de canos. Pipe. Muito cano. Quem tá precisar de água, tá? E energia. Vamos utilizar esse conduto de ender mesmo que vai ser mais que o suficiente para ativar os Garden Clochê. Então o que é que eu vou fazer? Vamos conectar os condutores em cima. Aqui assim. Tá? De todos os Garden Clochê. Vamos pegar os transportadores logísticos e colocar... Vou colocar aqui. Eu acredito que ele vai extrair automaticamente sem precisar fazer aquela configuração. Tá? A gente entrega no nosso ender chest. E colocar por baixo o cano com água. Tá? Então eu vou fazer isso em tudo. Já já eu volto. Pronto, pessoal. É... Nós já estamos com todas as árvores fazendo. Os... Nossos Garden Clochê já estão configurados. Tá? Dois deles estão com micela que é para poder fazer os congumelos. Temos os canos passando por baixo entregando água. Energia por cima. Maravilha. Vamos fazer o primeiro teste. Vamos pegar aqui um de nossas chestes. Vamos botar aqui assim. Vamos colocar para inserir. Pronto. Ops. Vou tacar tudo aqui. Quero ficar sem nada no inventário. Vamos pegar. Batata. Cenoura. Vamos lá. Tá fazendo. Ele não pode armazenar aqui dentro. Ele tem que entregar. Ele tá... Ok. Vamos ver. Ah, droga. Não entregou. A gente vai ter que ir de novo. De um por um e configurar para remover. Começando a me arrepender de ter usado isso aqui. Talvez o do Thermal. Talvez os canos do Thermal fossem melhor para isso. Pronto. Então temos a produção entregando aqui. Vamos então botar todas as outras sementes agora. Para fazer lá. Tá. Opa. Estava pegando as plantas. Pronto pessoal. Já temos aqui um mega sistema já. Tá. Estamos produzindo todos os tipos de plantas. Todos os tipos de árvores que a gente precisa. Ah. Tem que... Faltou uma coisa aqui. Temos que configurar isso aqui para ir para o sistema. É. Vamos... Vai não... Desgraçar tudo que tá aqui. Né. Vamos pegar minhas ferramentas de volta. Então botar... Uma... É... Ender Chest. Vamos ver. Pronto. Vou colocar para jogar tudo aqui dentro. E maravilha. Não importa se vai fazer muito ou pouco. O que importa é que... Nós já estamos coletando aqui todos os itens agora. Que nós precisamos para poder começar. Agora sim a gente pode fazer o Ultimate Steel. Pronto. Que nós vamos... Vamos ver se a gente já consegue fazer algumas. Tá. Se a gente já tem material para fazer algumas. O problema é que é mais planta do que a gente pode fazer. E o... O Applied não... Não... Não conecta com isso daqui. Ok. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Não tem para onde correr não. Ok. Temos um bocado aqui já velho. Vamos ter que jogar as sementes fora depois. Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Vai sair catando tudo. Bora. Velho. As pessoas não estão brincando não. Quando dizem que isso aqui é a coisa mais horrorosa de se fazer velho. Eita trabalho da gota. Botar tudo aqui velho. Meu Deus do céu. Perdi a paciência velho. Caramba velho. Também eu fiz Ultimate Steel para a vida toda. Eu espero ter feito Ultimate Steel para a vida toda velho. Misericórdia bicho. Tudo isso para vir aqui. E fazer esse Infinity Catalyst. Vamos lá. Dark Steel. Bloco of Steel. Temos que pegar Enderium. Dark Steel. Bloco de Steel. Isso tudo eu já tenho já. Enderium. Tem que fazer mais Enderium para o futuro. Disco quebrado a gente tem. Temos um bocado inclusive. Temos muito Cosmic Meatballs. A gente já tem há um tempinho já inclusive. Neutrônio, Nugget e Neutrons. Tem que ter um bocado né. Só precisa vir aqui. Eita, fiz mais do que devia. Mas tá bom. Depois eu jogo lá. Como é que tá faltando? As singularidades. Esse Diamante Latice. Matrix. Tem que mandar fazer. Fazer 64. Agora temos que fazer esse Enderest Pearl. Eita. Não é difícil. Tá. Endstone. A gente já matou o Ender Dragon. Então eu acho que eu tenho Endstone aqui. Deixa eu ver. Eu peguei um monte antes de vir para cá. Ok. Endstone. Temos um monte. Dá para fazer. Ok. Isso é fácil de fazer. Tá. Eu vou fazer aqui rapidinho. Não tem problema. Agora eu tenho 4 stacks de bloco de Neutrônio. Deixa eu ver. Eu vou precisar de 64. 1, 2, 3, 4. Ah. Tem, tem, tem. Ok. Ok. Dá para fazer. Dá para fazer. Bom. Tirando isso. O que é que falta? Uma singularidade de cada. Pronto. Só falta agora. Esse Enderest Pearl. Não é isso? Exatamente. Só que eu vou fazer agora rapidinho. Tá. Não é muito difícil de fazer não. Pelo menos. Dá tranquilo de fazer. Bom que esse aqui para fazer. Só. Dá para clicar aqui. E fazer tudo. Se eu preciso pegar mais material. Para poder fazer mais. Ok. Depois de muito tempo. Nós temos o nosso primeiro. Vamos fazer 16. Catalyst infinito. É isso mesmo? O que é que está faltando para fazer mais? Vamos fazer. 16. O que é que está faltando para fazer mais? Vai. Dá para fazer mais? Bora. Faça o máximo que der. Está faltando agora. Singularidade de Esmeralda. Pronto. Foi o que faltou. Singularidade de Esmeralda. Maravilha. Ok. A gente já pode fazer. Infinity Ingot. Vamos pegar aqui. Neutrônio. E. Crystal Matrix. Neutrônio. Pegar um bocado. Crystal Matrix. Eu tenho um monte também. E eu posso mandar fazer mais. Não tenho tanto diamante assim não. Pode vir aqui. E. Ok. Precisamos de mais. Crystal Matrix. Não. Mais. O que está faltando aqui? Ok. Infinity Catalyst. Ok. Bom. Essa demora toda nós conseguimos só. 3. Infinity Ingot. Tá pessoal. Só 3 Infinity Ingot. Certo. É. Mas. É isso. O que significa agora? Jogo de espera. Tá pessoal. Vou deixar aí. O jogo fazendo aí. O tempo que for necessário. Tá. Claro. Vocês não falavam. Se tivesse MC assim. Mais rápido. Ia. Mas. Isso é só para mostrar para vocês. Que dá para trabalhar sem. Agora é esperar. Esperar a gente ter material. Para a gente poder. Craftar. Certo. Como eu falei. Nosso gargalo está sendo de esmeralda e diamante. A gente já está resolvendo isso já. E aí. No próximo episódio. Eu acredito que a gente já vai ter. Todos os Infinity Ingotes necessários. Para a gente poder construir. A armadura do infinito. E a gente destruir o Chaos Dragon. Com uma porrada só. Agora bicho. É esperar. Tá. Tá bagaceira. Mas é esperável. Tem paciência. E vamos embora. Então é isso pessoal. Chegamos ao fim. De mais um Gameplay de Minecraft Mundotec. Se você gostou. Você já sabe. Deixa seu like. Não gostou. Pode dar o dislike. Mas comente. Pois sua opinião. É muito importante para mim. Beleza pessoal. Mais uma vez eu agradeço a sua visita. Assista aqui. Um Gameplay recomendado para você no canal. Passe mais um aqui no meu rosto. E inscreva-se. Pois ajuda a gente a crescer. Essa maravilhosa comunidade. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.